Eu vou ensinar aqui a família a fazer o churraldo, este churraldo trouxe de lá da fazenda porque não vimos mais como é que nós tiramos, porque também tivemos pouca carga na câmera mas agora sim já estão apreciados, então eu vou puxar, olha o galador que tem foi esse aqui Não tem aqueles mais maiores? Não tem aqueles que puxam assim tipo filhos? Não Ok então pessoal, Antônio está aí a fazer o churraldo, aqui nesse lado também temos aqui também estamos a fazer o bolinho Temos a própria banheira de onde estamos a meter E a minha também está a fazer o churraldo Ok, ok E quanto é que vendem o bolinho aqui? Bolinho aqui é cada 50 Ok Tem muito aqui, aqui nesse lado também tem Eles já ficaram esse todo lado e agora estão aqui nesse lado aqui E estão aqui no churraldo Ok, pessoal, então vocês já estão aqui no churraldo Tchau, tchau, tchau. Ok, estou a mostrar um pouco aqui para a família, para quando irem em Luanda ou em qualquer lugar levarem, vamos fazer o mesmo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aquela carne assim já... Moída. Oh, aquela ali já pronta. Já sabemos fazer os pratos... Tipo pangolano agora. Fazemos os portugueses agora. É do Xangai. Ok, navera pode provar. Pode, pode, pode. Qual? Acho primeiro aí não. Ali está quente. Aí tem que furar. Essa chapa ali tem que furar. Bem, agora vamos provar. Ah, mudou. É mais velho. Ok, então. Aqui eu vou provar primeiro. Sai daqui a pouco, mas está bom. Está gostoso. Bem provar. Vamos lá provar. Um momento. Está bem gostoso. Gostoso? Está bem gostoso, por acaso. Vai ser o meu plato de cada dia. O dia a dia. O dia a dia. Está gostoso. Eu vou ensinar a minha colega quando eu chegar para lá. Vai levar. Vai levar. Vai levar. Vai levar. Mas eu vou ir lá na lavra. Na horta. Vou lá buscar. É, estou com umas birras. Não vai levar as pernas. Ok, então pessoal. Aqui está o prato. A mana aí ainda meteu lá mais peixe de novo. Vai ser comer com peixe. E agora aqui você tiver o pão. É meter já dentro do pão. Pronto. Está bem saboroso. Pode provar menino. Ela não come repolho por causa do piso. Mas não é repolho esse. Isso é diferente. Vai levar. 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 Está bem gostoso. É doce. Vai. Um pouco doce, não é? Hummm. É. Eu vou te dar uma olhada. Hummm. 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 É pão. Está forte a pão. É. É pão. Está forte a pão. É. Não é da pão da pão. Não sabe o que perdes. Não. Está gostoso. Gostei. Gostei? Não gostei dele. Mãe. Eu vou e dar um pão. Mãe eu vou e dar um pão. Muita gente lá quando chegar a luanda né. Hummm. vai comprar pão, aqui ainda tem esse que não está com o peito Vanusa está com... está com ela eu já havia levado umas bolinhas, eu nem sei se aquilo é o que será o cocaí? não, levou o chuchu ah, também frita-se assim ele quando chega em casa, a primeira coisa vem que ele faz agora eu lhe pergunto, como é que se faz isso por que não? esse homem vai ser pegado, descascado e fazendo está gostoso? não, 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 não é chuchu eu, mamãe, ele já chegou aqui o coca, o papo, o tiquipapa fez de um bom prato vamos provar agora está chamando e constalando eu continuo a doar, não vale a pena olha, juro, você não vai acreditar a comida está aqui para lá de lá do Japão, não é do Japão mas se eu, mamãe, ele está gostando de comida olha, foca só aqui, você está vestido de boa coisa não briga com um típico, dois bolachas, mais sarsis não briga não briga os típico, um típico o típico, vai aliviar o típico mas o típico você não forde para não fornecer mas você tem que acreditar só em você para os típicos para os típicos não Eu vou te dizer que o Papa, você está fazendo grandes coisas, você não vai acreditar. Lá Nituco, esse prato é caro, bom prato, não brinca. Aqui Angola é 50, abu, gente. Aqui Angola é barato, mas lá no nosso país é caro. 150 mil, eu vou comer prato riso. Eu gosto de acabar tudo. Aqui Angola, eu vou te ver, eu vou te ver. Aqui Angola é barato, não é bom prato, não é bom prato. Olha, aqui na minha canina, vai começar a fazer também. Espera só, sei lá tarde, abu, gente, mostre a boa noite. É bom prato, você não sabe do bom prato. Carinha come, não abandona comida. É bom prato. Está gostosíssimo. Está ok. Só de mal nojo até. Já está bom. Vai conchado. Está bom de branco? Sim, mesmo pão, mesmo pão. Não tem pão, vai só comprar pão. Não tem pão, vai só comprar pão. Não tem pão, vai só comprar pão. Um arroz branco. Um arroz branco. Um arroz branco. Ela está levando o carro hoje. Fecha só. Juro, essa comida está boa. Não tem pão, não tem pão. Não tem pão, não tem pão. Não tem pão. Não tem pão. Não tem pão. A comida está boa. Só que eles não viram. Ei, Waze, a comida para mim está boa. Vai sozinha. Ele vai provar a comida. Esse é de boa comida, de boa comida. Vai fazer promoção. Lá no Japão. No vosso coisa. Vietnã. Vietnã. Não vai ver o que eles são. Vietnã. Esse é dito um barco de comida aqui. A comida está boa. Valeu, valeu, não tem pão. Vietnã é bom. Esse aqui, o que é? O que é a comida? O que é a comida aqui? O que é a comida está boa? O que é a comida do Japão? Eu não gosto. Como é? Como é que eu gostar? Sim. Como é que eu gostar? Eu gostar. Que Papa? Antônio que Papa? Comida está boa Vamos embora Ok então pessoal Nós vamos terminar aqui, só mostrei o prato aqui Minha casa, aí Então, outro dia Outra hora, nós vamos mostrar Outra casa também Então pessoal As famílias gostaram muito Do prato Do tipo do levo E eu também Churrao Churrao Aqui estamos em Vietnã Churrao Ok então pessoal Por hoje é tudo Mua Minha mãe É pra ver a família que pipa em ponto Tchau tchau Um beijo